RIC 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 ARRANHA O DISCO, VIADO CARALHO RIC Eu não falei que eu tava no telefone Deus liguei, eu tava falando com a Caroline Foda-se pra Caroline Enquanto lançar o Overwatch eu vou trazer sim Nada Tá, eu vou com quem nessa merda Eu não entendi porque pegaram 3 físico Mas beleza Onde você tá vendo 3 físico? Odin Odin é físico Beleza, cabraca é mal Nossa Vem comigo Vem comigo Então bora estrupar então Salve Abacaxi Supremo Pequeno na verdade, desculpa Ó, os dois lá são de clã também, tá ligado? Olha lá É, dupla com dupla Meu Odin tá na Maestria 9 já Nossa, Odin dourado Não, mentira Sirius, tô no outro time Terminou E com Ares, tu vai pegar quando? Vai pegar com Ares quando? Ares não, não gosta de jogar de Ares Salve Paulzinho Poripa A Bastard A Bastard do outro time jogou Far Cry 4 Por quê? Tá ligado? Porque o nome é Shangri lá Quem já jogou vai entender o que eu tô falando Quem já jogou Far Cry 4 É só pra quem jogou né cara É só pra quem jogou né cara É só pra quem jogou né cara Que tem o original 200p lá É só pra quem é rico Ó, Tati ó Pra que que eu bufei a escudo? Ele só vem em 6 segundos Nossa, tu é muito inteligente ó Tati Por que no cerco é dois lados de mana? Responda para mim Que sim é um mapa Vem aqui, fazer esse make Salve Camila Beraldo, beleza? Que ataque speed Uhum Essa partida tá estressante? Não sei ainda cara Vamos descobrir né Os cara ficam fludando aí né né? Fica Pergunta pro Rick se ele lembra do cerco Com Afrodite Oguto Lembra? Lembro Joga pra caralho o bicho E aí Drag não, beleza? Oguto, não entrasse mais pra nós jogar? Vem Rick, vamos ganhar essa partida aqui Sem estresse Sem estresse cara É isso aí Aí tu tá ligado na tua ult? Eu jogo minha ult e todo mundo fica feliz Tá ligado? Uhum A Sila foge com aquele canãozinho ó Quase que ela morre Rick Sai, sai daí Rick Viado Tô fugindo Sai daí, vou tentar te ajudar Vem, 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 vem Relaxa Vai, vai, vai que ela tá atrás de você Vai, vai, vai Vou esturnar Ah, apareceu outro mouse Um avisou o outro Boa, boa Mas... A gente trocou, pegou o Argon Beleza, beleza Beleza? Beleza? Tá de boa É porque eu quero... Tá ligado que eu foco... Ai, fodeu Um salve pro irmão do Cadu, Cauê Boa Eu só escrevo boa, não vou dizer que você é demais Porque eles começam a se... Eles começam a se confiar, tá ligado? Não sei Não sei Sobre esse Snap de Buff Eu não acho Não tenho uma opinião Assim O Rick é japonês, galera Japonês viado É assim mesmo Ah Ainda bem que não tô falando de mim É você, o japonês viado é quem poderia ser? Eu? Claro que não, sacola Salve Matheus Noveleiro Espera, é tu? Espera aí 15 segundos pra ult, Serious Calma Os dois fogem da minha ult, Rick Não tem nem adianta Eu tô com ult Mas se tu... Eu vou ter que esperar ela Eu vou ter que esperar eles usarem o escape Os dois fogem Dá um pulo Então eu vou ter que... Tomar bastante cuidado Tá, tu quer então... Não é melhor eu... Tipo... Não é melhor eu stunar e tu pular já em cima, tá ligado? Sim Tirar dano? Pode ser Então eu vou tentar stunar Se prepara aí Pera aí, Rick Pera aí, tem milho aqui atrás Tem milho aqui atrás Tem milho aqui atrás Bele Pera aí Vaca Quase 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 que a Baster morre, cara Mas a gente tem bem mais dano em área que eles Dá pra você pressionar essa torre aí, ó A Sila foi base E a Baster está sem vida, ó Tá esperando a loot Pera aí que eu vou... Silvio, estou fazendo lição de casa e assistindo a live Eu não sei o que vai sair pior pra você, ó Se você não vai conseguir se concentrar na live Ou se você não vai conseguir se concentrar na lição Talvez possa acontecer de você tirar notas ruins na escola, mas... Assiste a live, cara Oi Oi Eu vou base e vou sair na Jagnata, beleza? Vai lá Vou só limpar aqui pra ti Pode ir Fala aí, Igor Rapp, beleza? Tu recomenda fazer gema de isolamento nela? Eu gosto de gema de isolamento na Isis, cara Recomendo sim Faz a bota de redução de intervalo E faz a gema de isolamento Belei, belei Depois você faz... O barra de Bancroft eu já vi O livro de Toth, você pode fazer um livro de Toth Você pode fazer o ceifador de almas Vamos levar essa torre, né? Sim Aí, vaca, vai fugir? Pode ir que ela não foge mais, não Ai, ai Morreu Sai, Henrique Fudeu Ah, maus Os caras não avisaram, velho Cadê o Mio? Pô, os caras não avisam, velho Ó, agora que avisaram Fui eu que avisei, ué? Os caras não avisam, velho Odeio isso, velho Os caras não mia, cara Eu acho que vocês vão levar as duas, hein? O Rick não tem um canal, galera Vou comprar esse item Que era pra ter comprado como primeiro item Mas eu vou comprar agora Foda-se É verdade Esqueci do... Vão defender lá, Sirius? Vou apelar direito que eu vou ali definir rapidinho Ai, eu vou fazer a mana aqui Sirius, acabei de trollar os caras da minha PT Falando que era gringo Eles começaram a me culpar por tudo Cara, não faz isso não Porque isso é motivo pra você ser banido, cara Foda-se Faz isso não Nossa, consegui defender isso, ô foda Chegando Eu tenho piscar, hein? Tem três Tem três Tem três Tem três Eu tô com um pouco de chave ainda mais Oscila Tu invade minha base e morre, sua baka Ah, os minions, os minions Nem compensou pular Eu ia pular Mas eu ia gastar a mana à toa, cara Pois é Lamento da ida no Bakasura É uma boa, cara Tipo, velho Depende da situação Fala aí, Sir Felipe, beleza? Sirius, me ajuda a pegar a mana ali Não, não, deixa que eu pego Relaxo Já que os caras não querem eu vou Cuidado aí Ah, a coisa tá pegando Deixa pra ela Então vem, Henrique Tem o Nures e tem o Nures Tem o Nures e tem o Nures Tem o Nures e tem o Nures Tá na Django ali, ó Boa Errou Ah, errei Sai, sai, sai que acabou minha mana e meu HP Sai daí Vou base Sai aqui, ó Enemy has been slain A Lion has been slain Nossa! É bom por cadência no Thunder? Só o Aziz tá bom, cara Só o Aziz tá ótimo Ares ou Kumbakarna Eu prefiro Kumbakarna Embora eu não jogue tanto de Kumbakarna Fala aí, Felipe Augusto, beleza? Sempre que eu vou de... Ser que eu vou de Ares, ela é muito foda Aí depois eu posso fazer o quê? Um pingente para ter redução Ou redução Ou faço uma defesa Faz o pingente, pode fazer Serios? Pode fazer o pingente Pode fazer o pingente Vai ter cooldown, né? Uhum Beleza Vou empurrar a Django Os caras estão sem HP Tô indo aí Cheguei que tá cheio de gente aqui Cheguei que tá cheio de gente aqui Nossa, que Django grande pegou Que pula é esse? Que pula é esse, viado? O Odin tem um dano monstro Que dano? A torre do Anulis dá um slow Só botar um escudo e pula É, você buffa escudo e pula A torre do Anulis dá slow Olá, Cantareira, beleza? Joga uma depois de Silvana ou Kumbakarna Eu vou jogar uma arena de Kumbakarna Eu vou jogar uma arena de Kumbakarna Quer pegar a Sila? Espera só chegar a Jagnata mais perto Espera não, tu já foi? Então vem Vem, tá aqui Vem, tá aqui Mas que ela de Badavena? Já era Já morri Achei que você ia vir, tô fudido Recua, recua que tu não vai morrer Morri Eu vou Você morreu, sai daí Morri pro Agni GG, tu é louco Nossa, se não for GG Morri O horário da live é definitivo Às 17h Sirius, acabei de ver aqui na lição Que os nazistas mataram 200 mil deficientes físicos e mentais Você acredita nisso? Eu acredito sim Eu estudei Eu ainda estudo bastante sobre a Segunda Guerra Mundial Que é uma coisa que me fascina bastante E realmente os nazistas matavam quem tinha deficiências Qualquer tipo de deficiência Eles matavam Gays eles matavam Judeus eles matavam Porque Hitler queria Queria fazer com que a Alemanha fosse uma raça só E ele não admitia nenhum tipo de defeito Não admitia que a pessoa fosse negra Que a pessoa tivesse Não que ser negro seja um defeito Mas pra ele era um defeito Que a pessoa tivesse deficiência Deficiência Porque a pessoa com deficiência pra ele não servia pra lutar nas guerras Entendeu? Então Foram coisas muito, muito cabulosas que aconteceram na Segunda Guerra Eles mataram 200 mil pessoas Você for olhar Deficiência Mas mataram muito mais Judeus e tudo mais Chega a ser milhões de pessoas mortas Cara Basicamente E ele tinha uma deficiência e ninguém falava nada Tá ligado? E Hitler ele Na verdade ele era doente né Ele tinha doença Ele tinha mal de Parkinson A parada era meio complicada velho A parada era meio complicada velho Manda ai os filhos, cuidado Oh cara Oh cara que é Eu hein? O Agne é meu Nossa filho Solace o cara Eu não sei o que ia arrumar aqui comigo cara Eu não sei o que ia arrumar aqui comigo cara Cadê os meninos? Eu não sei o que eu ia arrumar aqui comigo cara Eu sei que lá definei Caralho O nazismo não matou mais Olha eles tão lá batendo Eles tão lá batendo Eles tão lá O comunismo matou bem mais Eu não estudei sobre essa parada velho Tudei mais sobre a segunda guerra mundial E mais os conflitos que tiveram ali Peguei esse onoris de merda Dá pra pegar Vai nele Nossa Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele aqui ó Vai que ele já pulou E aí ele usou o pulo Não vai poder sair? Boa Ah os caras surrenderam velho Boa noite Fernando Foi tranquilo né Fácil Fácil Sem ser irritante Não teve troll no time Não teve troll no time Esse aqui é o que? Os dois sabiam jogar Sirius SBP é bom pra caralho terar o Muzenkabe É Mata barata e insetos né cara Amém